Bate, corte, nessa com meu mano, G011, aê caralho Pai Toma Dute, Pai Toma Dute, Pai Toma Dute Pai Toma de frente de lama, toma porradão na ch... Pai Toma de frente de lama, toma porradão na ch... Pai Toma de frente de lama, toma porradão na ch... Pai Toma Dute, Pai Toma Dute, Pai Toma Dute Pai Toma Dute, Pai Toma Dute, Pai Toma Dute Pai Toma Dute, Pai Toma Dute, Pai Toma Dute Pai Toma Dute Pai Toma Dute